Nesta tarde, a Secretaria de Estado da Educação organizou uma reunião para definir novas regras da volta às aulas do segundo semestre letivo de 2021, que começa nesta segunda-feira. A reunião realizada pelo Comitê de Retomada das Aulas Presenciais foi organizada pela Secretaria de Estado da Educação e trouxe novas diretrizes de combate ao coronavírus dentro das salas de aula. Foi definido como projeto piloto que a Secretaria vai começar a aplicar testes de covid em alunos e professores. Mesmo todos vacinados, a covid ainda estará entre nós, então nós teremos o teste rápido para a gente detectar e ter celeridade na tomada de ação. Por enquanto, serão aplicados nas regiões com maior índice de contágio, para que no ano que vem a testagem seja ampliada para uma possível retomada de aulas 100% presencial. A estimativa é de que sejam investidos R$ 8 milhões para a compra dos testes. Para o segundo semestre de 2021, haverá um aumento de 30% a 40% de alunos nas salas de aula. Nós estávamos com o regramento acima do preceituado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, que era de 1,5m, e agora nós estamos possibilitando de 1m ao 1,5m. Cada rede pode ter, obviamente, o seu encaminhamento, porque tem especificidades em relação ao tamanho da sala. Um dos objetivos dessas ações é de que os estudantes que perderam o contato com a escola possam retornar ao ensino. Em 2020 e 2021, nós perdemos contato de acesso a 10 mil alunos jovens e adolescentes. Nós conseguimos resgatar 2 mil e nós temos praticamente ainda 8 mil que abandonaram e não estão ainda. As diretrizes serão publicadas no Diário Oficial nos próximos dias. A partir da publicação, as escolas terão 30 dias para se adequar. E aquelas que tiverem capacidade já podem voltar às aulas que iniciam na segunda-feira com as novas regras.